Então, na maior parte dos negócios aqui, a gente tem a venda offline. A pessoa tem que estar lá, na sua empresa, então tem que ligar, tem que pedir um orçamento, alguém tem que falar pelo telefone, entrega alguma coisa, é offline. A venda, muitas vezes, é offline, mas a preparação para a venda é online. O que significa a preparação para a venda? É você fazer a pessoa ter o desejo de comprar e, guarda isso, facilitar o trabalho do vendedor. Porque quando chega um cliente pronto para comprar, o vendedor praticamente tira pedido. Obviamente que não é assim, mas ele vai aumentar o nível, a taxa de conversão dele, porque o cliente já chega comprado, como a gente fala. Ele chegou comprado, ele já chegou falando, cara, eu já vi online, eu já vi o vídeo, eu já vi no Instagram, eu vi no YouTube, eu vi os depoimentos dos clientes, eu vi que vocês têm autoridade nisso, que vocês ganharam um prêmio. O cara chega conhecendo mais do que o vendedor sobre a tua empresa, desde que você possibilite ele conhecer a sua empresa a partir de conteúdo. E com isso, ele já chega comprado. Aí você aumenta a taxa de conversão de vendedor, com isso você diminui o custo de aquisição do cliente, que se chama de CAC. Não vou entrar muito nisso, de indicador, mas se chama de CAC, o custo de aquisição do cliente. Então, como que você diminui o CAC e como é que você aumenta a taxa de conversão? Vendendo, sem vender, antes da venda propriamente dita. A partir do conteúdo que você coloca para influenciar a decisão de compra daquela pessoa. E aí você faz isso em escala. Você faz isso em escala, ok? Isso é online. E o offline é onde você vende. Então você tem que ter esse raciocínio offline. Só que o offline não se resume a simplesmente você ter um Instagram que está ali falando das suas promoções e colocando lá o seu telefone e a pessoa ligando para você. Não se resume a isso. Se resume a um raciocínio dentro da empresa, uma cultura dentro da empresa de escala e atendimento desses leads que chegam online. Nem todo lead é qualificado. Lead significa um contato, uma pessoa que entra em contato com você. Nem todo mundo é qualificado. Então você tem que saber quem é qualificado e quem não é. Então com isso você muda os processos dentro da sua empresa. Vem comigo, vem comigo. Eu estou entrando aqui no meu escritório porque eu estou criando um treinamento novo, um curso novo, um workshop chamado Clientes Pagadores. Está ficando incrível, está ficando incrível. O que significa esse workshop? Eu vou ensinar para você como que você passa a atrair leads, clientes pagadores e para de atrair os curiosos, aqueles que não vão comprar de você. Então está ficando muito bacana. Vai ser um treinamento de dois dias online, ao vivo, comigo. Treinamento de dois dias online, ao vivo, comigo. Por apenas R$ 97,00. R$ 97,00. Então faz o seguinte, quer saber mais sobre esse treinamento mais novo, o treinamento meu, que a gente vai fazer uma turma por ano. Faz o seguinte, em algum lugar dessa tela tem um botão. clica no botão para você descobrir mais e para você garantir a sua vaga no Clientes Pagadores. Esse meu treinamento que vai ensinar você a atrair o pagador e repelir o curioso. Vai lá, clica lá, clica lá, clica lá. Tchau. Tchau. Tchau.